Oi, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Jôper Albuquerque. Hoje nós vamos falar como você deve tratar um homem. Mas assim, ó, direto, sem muito mimimi, sem joguinho, sem frescura, eu não suporto esse negócio de joguinhos, de coisas. Eu dou algumas dicas pra vocês às vezes aqui, ó, faz uma brincadeira ali, outra aqui, mas não é isso que vocês gostam. Acho que a maioria das mulheres me procuram nas consultorias e falam Jôper, eu não aguento mais joguinho, eu quero ser direto, eu quero ser sincero, eu quero entender como funciona. Aí a gente começa a falar a mesma língua. Aí é a minha especialidade, que é como funciona tudo na prática, tá certo? Vamos lá então, hoje eu vou ensinar vocês a, na prática mesmo, lidar com o homem e como você faz pra trazer pra perto de você e não afastar esse cara. Primeira coisa que vai ser sempre isso que eu vou colocar em qualquer vídeo que eu falo sobre relacionamentos, picantes, namorados, eu sempre digo uma coisa pra vocês. Quem acompanha o canal sabe, meninas, antes de qualquer coisa, bem lá. E Deus criou o mundo, em seguida ele criou assim, ó, não crie expectativas. Eu não tô brincando, tô falando sério. Sobre todas as coisas, depois de Deus, não crie expectativas. Você tem que botar na sua cabeça que você não pode, a partir de hoje, nunca mais entrar em qualquer relação criando expectativas. Se você gosta de mim, se você confia em mim, faz o seguinte, vai no seu espelho, cola lá o bilhetinho, ou na sua geladeira, ou no lugar onde você vê, na sua agenda, no carro, em qualquer lugar assim, ó. Jô Berdice, não crie expectativas. Não crie expectativas. Por que que eu falo isso? 80% das mulheres que eu converso diariamente nas consultorias, nas videochamadas, elas falam a mesma coisa, o que que tá acontecendo? Eu tô conhecendo o cara, ele é lindo, ele é fofo, ele é maravilhoso, eu tô achando que a coisa vai rolar. No, eu tô achando, tá lá a expectativa. Na preocupação de falar comigo sobre isso, tá lá a expectativa. Gente, primeira coisa, antes de todas as coisas, acabou a expectativa, ficou bem claro? Repetir isso pra caramba aqui? Então, vambora, vamo conversar. Após você entender que não precisa criar essa coisa, dessa ansiedade, do dar certo, ele é o cara perfeito, você tem que parar com uma coisa, que é endeusar esse cara. Você tem que parar com essa mania de que ele é o homem perfeito. Gente, eu nunca vi um cara pra ficar tão certo, tudo que eu gosto, ele gosta? Olha só, tudo que eu falo, ele me entende? Meu Deus, ele é perfeito. O corpo desse homem, olha a beleza, é um deus grego, é isso, é aquilo. Olha, gente, não dá. Com isso, você dá poder a esse cara, pra ele chegar pra você e dizer, ô, quero te ver quarta-feira, três da manhã. A princesa acorda, faz o make, desce lá, toda bonita. Ai, quarta-feira, vou ver, meu Deus, grego, ô perfeito, quarta-feira, lanchinho da madrugada. Ah, por que não vai ser no sábado e no domingo? Não, porque ele tem namorada, ele tem os amigos, ele tem as ficantes, ele tem outros contatinhos. Vai que num desses rodízios de contatinho, você vai cair também no sábado e domingo. Mas você não tá preocupado se você é mais uma. Porque nesse momento, você criou a expectativa, você fez ele um deus perfeito, e você não sobra tempo pra que você faça coisas inteligentes, como eu falo no poder secreto da sedução, pesquisar, estudar o cara, ir atrás, saber quem ele é, onde ele vai. Porque enquanto você fica endeusando e esperando que ele seja perfeito, esse cara pode estar ali girando, mais que metralhadora, dando tiro em tudo que canto, saindo até com uma amiga sua, e você, ceguinha, tá achando que ele é o quê? É um deus perfeito. Por que que tá errado? O que que tá errado? Ele se vira pra mim e fala, eu não entendo esse cara, eu faço de tudo. Mas aí que é o problema. Você faz de tudo pra facilitar a vida do cara. E a sua vida, quem é que tá facilitando? Para de fazer de tudo. Para de achar que aquele cara é um deus grego, que você tem que servir ele de bandeja, sim, meu amo, ave César, ó meu senhor, acabou. Ninguém é anjo, ninguém é perfeito. Não esquece, por mais que esse cara seja lindo, fofo, maravilhoso, o número certo pra tua vida, pode ser que não seja. Sempre pensa, pode ser que não seja. Para de achar que esse cara é o cara perfeito. Pronto? Eu vou falar uma coisa pra você. Antes disso, eu quero só lembrar que você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu não poderia deixar de agradecer a todas que estão compartilhando com suas melhores amigas e piores inimigas. Deixa comentário aqui embaixo. Eu adoro seus comentários, eu sempre tô respondendo as meninas aqui. Quero lembrar também, agradecer a todos que já baixaram o livro aí, O Poder Secreto da Sedução, meu novo trabalho. Aqui embaixo o link pra você baixar. Os outros trabalhos também. Consultorias, promoção especial pras inscritas. Tudo aqui embaixo. E também o meu Instagram, onde estão promoções e perguntinhas e tudo mais. Tá certo, gente? Aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Você não imagina quanto eu fico feliz quando vejo o nome de vocês lá. Ah, escrita. Pô, eu fico feliz. Beijão pra vocês. Ó, vamos lá pra ser direto? Cala a boca. Não, eu não tô sendo grosso. Vocês sabem que eu não sou grosso. Eu tô dizendo cala a boca, Magda. Chega. Você fala demais. Quando você conhece o cara, você começa a falar tudo da sua vida. Você fala 500 palavras e ele fala uma. Aí você conta a tua vida, o que tu fez, o que tu trabalhou, a escola que você fez, que dia se formou, como foi teu batismo. Você fala tudo. Quantos filhos você tem, o ex, o que ele aprontou. Ai, gente. Fala 30% disso. 30% de tudo que tu fala quando conhece um homem, quando tá saindo com um ficante e até mesmo no início do namoro. Seja misteriosa. Mas, existe, existe um conto, uma história, que fala que as maçãs de cima são mais bonitas que as de baixo. E por que que os homens pegam as maçãs de baixo e não as maçãs do topo? Porque as maçãs do topo é difícil de chegar lá. Você tá sendo maçã de baixo, ele estica o braço e te pega. Sabe tudo. Tá ali na mão, dada, se oferecendo. Você tem que se valorizar. O cara tem que batalhar pra chegar no topo e pegar a melhor maçã. Você tem que ser a melhor maçã. Então, começa a ouvir o que eu te falei. Sem expectativa. Não fala demais. Não acha que esse cara é um Deus perfeito. Não faça essas coisas. E cala a boquinha. Não fica contando tudo de você. Tipo, neguinho, descobre. Ah, você tá gostando de mim? Não sei. Você quer que eu goste de você? O que que tá acontecendo? Tá apaixonadinho? Inverte o jogo. Joga a responsabilidade pro lado dele. Ah, e aí? Você quer namorar comigo? Não sei. Vamos ver. Se você me conquistar, eu te dou essa chance. Brincar. Quem tem que dar chance é você. Ai, mas daí ele pode me deixar. Gente, deixar, todo mundo pode deixar até depois de casado. Ninguém é... A gente é concessão. Ninguém fica obrigado. A qualquer momento na vida, o pode me deixar também rola. Mas pode ter certeza que ele vai te valorizar muito mais quando ele perceber que você se valoriza. Que você não vai aceitar o horário que ele quer, o dia que ele quer, da maneira como ele quer. Sempre falo pra vocês aqui, vocês já sabem disso. Valoriza o seu tempo. Você faz o dia, você faz a hora. Não inverte. Quem tem que correr atrás é o homem. Desde que mundo é mundo, quem tem que... Ah, então tudo ele... Não. Mulher que tem também decisão, que chega lá e conversa quando o cara é muito parado, não vai a lugar nenhum, também é legal. Mas isso é um outro tipo de posicionamento. Não é oferecida. Ela faz isso porque ela já sabe, já estudou, já percebeu. E tem segurança que esse cara tá afim de alguma coisa, mas o cara não resolve. Mas daí existem técnicas pra fazer isso. E é disso que trata as minhas consultorias com vocês. Bem, vamos lá. Seja misteriosa. Isso é muito importante. Você não pode, na sua rede social, expor a sua vida toda demais. Sempre tem que ter um mistério. Você não pode, como eu já falei, falar demais num relacionamento quando você tá se conhecendo. Você não pode aceitar tudo que o cara quer na hora que ele quer. Porque você tem que fazer um mistério. Porque é no mistério que vem a conquista, a vontade de querer mais. Aquela coisa tipo assim... Todo dia ele entra no Instagram, alguma coisa, no WhatsApp, que seja. Você tá ali, já começa a conversar, já começa a falar. E tá sempre disponível. Você tem que ser misteriosa. Ele responde, faz uma pergunta. Ele conversa com você. Você deixa ele pensar um pouquinho. Você dá mais um tempo. Você não responde já. Isso não é julguinho. Isso é fato, é vida real. Você tá valorizando a mulher poderosa que é você. Pensa nisso. Faz isso. Valoriza você. Se proteja pra que você não se machuque. Sempre lembrando que... Quando tá começando o relacionamento, a pessoa mais importante disso tudo é você, não ele. Quem pode se machucar é você, não ele. Pra fechar, quero lembrar mais uma coisa. Após começar esse flerte, após começar essa coisa do ficante, essa coisa do namoro, início do namoro. Meninas, vamos parar de sufocar. Às vezes a nossa carência, a vontade dá certo e a gente fica cego, fica louca, né? Fica burrinha. E o que que faz? Começa a sufocar. Começa a mandar meme, começa a mandar emoji, começa a mandar oi, frases. Começa a mandar poesia, carta, telegrama, sinal de fumaça. Começa a cansar. Começa a estar muito ali. Como eu falei, mistério, misteriosa. Continua, mesmo que você perceba que ele começou a gostar, continua dificultando um pouquinho pra ter graça. Não se joga, não apresenta todas as tuas armas ao inimigo nessa batalha. Vá com calma. Porque com calma você chega mais longe. Como, sendo misteriosa, você chega mais longe, mais reservada. Existe um provérbio que eu não sei de que língua que é. Diz assim, ó. Ouvir, depois falar. Ouça, aprenda, observe. Não se jogue no primeiro momento de coração. Se jogue com a razão. Analise o que está acontecendo, se vale a pena ou é você que está criando uma ovelhinha onde tem uma raposa. Muitas vezes, mas muitas vezes, vocês criam esse Deus. E no fundo não era. Era uma bijuteria, não era ouro. Mas você via porque estava iludida. Toma cuidado. Trate um homem desse jeito, com espelhamento. O que ele te dá, você reflete. O que ele não te apresenta, aguarda, espera, vê se ele merece. E assim, sucessivamente. Tá bom? Boa sorte em suas conquistas. Obrigado a todos vocês que já se inscreveram no canal. Sejam muito bem-vindas. Tudo o que você precisa de informações, aqui embaixo, na descrição. Grande beijo. Amor e paz. Amor e paz.